A Severa A Severa A Severa Quando vai Não volta mais Mas para a minha Severa Mas para a minha Severa Tem o eco dos meus passos Eu tenho a saudade à espera Eu tenho a saudade à espera Que ela volte para os meus passos Oh, tempo Volta para trás Traz-me tudo o que eu pedi Tem pena e dá-me aqui A vida que eu já vivi Oh, tempo Volta para trás Mata as minhas esperanças Vês Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Oh, tempo Volta para trás Mata as minhas esperanças Vês Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol Volta todas as manhãs Vê que até o próprio sol 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 Volta todas as manhãs Volta todas as manhãs